Gente, olha onde eu vim parar, onde eu fiz meu clareamento detalhe aqui na Popdent, ó. Popdent, muito obrigado, viu? Fica aqui na rua Monsenhor Costa, 136, aqui do lado do João e Maria da loja, onde vende roupa de criança, né? Então já começou segunda-feira, acorda grupo do WhatsApp! Quem levou chifre, levou chifre no final de semana. Quem brigou com a mulher, com o marido, brigou. E não adianta, minha filha. Vá arrumar outro, para de levar chifre, né? Para de ser boba, porque macho não tem só um no Brasil, não. Tem milhões, mulher não tem só uma, não. Você encontra em qualquer lugar. Se dá o seu valor, mulherada. E é isso aí, compartilha esse vídeo e mostra que você é capaz também. Sabe por quê? Eu amo chique-chique, meu amor. Tchau!